O de 2021, você curte aqui no Esporte V. Pita o árbitro, vem comigo, David, pro Vico, bolão na grande área, dominou, ficou frente a frente, olha o gol, jogou pra fora! Perde uma grande chance pra abrir o placar pra fazer o primeiro gol da Copa do Brasil, o Vico. Do lançamento, boa proteção do Guilherme, atenção, partiu, limpou, tá de frente, disparou, encaixa, jogou, bola, tocada ali pelo meio, dominou, Fernandinho, bateu, girou, pro ataque o Vitória, olha o Vico, limpou, pé esquerdo, mandou no ângulo, tá! Olha o Gabriel Santiago, bom cruzamento, Samuel, armou pé esquerdo, bateu por cima, a bola atirou, tinta do travesti. Tá aqui, olha só, se lança o Pedrinho pro apoio, armou o cruzamento, jogou na área, tentou com o Samuel, ouve o desvio, bateu por último na bola o Pedro, Na bola Vico, pé esquerdo, colocou, bola fechada, olha só o Wallace, espalma, Taffini! O Wallace mergulhou pra cabecear a bola na pequena área, ficou reclamando de uma falta do Vitória no ataque, Gabriel Santiago, Samuel, boa combinação, lançamento pro Vico, na infiltração, são goleiros, jogou pra fora, desviou Taffini! Pedrinho, Pedrinho pro Vico, vem de novo pelo alto, olha o cruzamento, bola fechada, bebezinha, Virgulino! Então o árbitro vem comigo, agora é pra valer o Cis, espalma, tá, Taffini! É, você tava certo, hein, Lozé? Vai tomar posição ali, o Pedrinho levantou na marca do pênalti, o Wallace desviou! Dezoito, careca! E aí vem pro ataque, olha só, Igor Catatau cruzou, olha a chance dele, ele chegou, bateu! Gol! Gol do Vitória! É dele! É de David! Aos 27 minutos!